Eu estou chegando na Chapada dos Veadeiros em Goiás, para a expedição do pato-mergulhão, que é uma das aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. Existe um plano para tentar salvar esse animal do risco da extinção. E uma das ações é coletar ovo na natureza, levar sob o cuidado humano, tentar reproduzir em quantidade para depois soltar para a natureza. É muito difícil a gente ter acesso ao habitat dele, acesso só via água. Existe todo um protocolo para a gente não interferir no comportamento natural da espécie. Vai ser um desafio achar o pato, achar esse ninho, fazer toda essa operação. E depois disso tem outro grande desafio, que é acabar de chegar no Zopar, que é o nosso centro de reprodução em Itatiba, ter todo esse deslocamento sem causar nenhum impacto ao ovo. E aí acabar de incubar esse ovo, para a gente conseguir salvar esse pato-mergulhão do risco de extinção. Então, vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri